Item 30, processo 48500-038-41-2007-49. Solicitação de desmembramento da receita anual permitida RAPI pertinente ao objeto do contrato de concessão nº 15-2008-ANEL, celebrado com a transmissora Interligação Elétrica Pinheiros S.A. Relator e diretor Romeu Donizete Rufino. A Interligação Elétrica Pinheiros S.A., vencedor do lote H, do edital de leilão nº 004-2008, obteve o direito de explorar o Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica mediante construção, operação e manutenção de instalação de transmissão, conforme o contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 015-2008-ANEL. O empreendimento, otorgado pelo prazo de 30 anos, compreende as instalações de transmissão composta pela subprestação Araras, de 440-108-KV, 600 MVA, subestação Mirasol 2, 440-108-KV, 300 MVA, e subestação Getulina 440-138-KV, 300 MVA. Pelo respectivo seccionamento de linhas necessário à alimentação das subestações, reatores, entradas de linha e demais instalações necessárias a funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação e administração e apoio. Considerando o prazo de oito meses após a data da assinatura do contrato de concessão, as instalações de transmissão deveriam ter entrado em operação comercial em 16 de abril de 2010. Entretanto, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a CFE, constatou o não atendimento dessa data contratual, o que motivou a missão do termo de notificação 163-2010, de 24 de novembro. Em resposta ao citado TN, a Interligação Elétrica Pinheiros justificou os atrasos nas obras de cada subestação pelas seguintes razões. A subestação Araras demora na expedição da licença ambiental de instalação LI da obra. A subestação Mirassol II demora na expedição da LI da obra e na expedição do alvará de implantação do canteiro de obra por parte da Prefeitura Municipal de Mirassol. Em subestação Getulina, demora na expedição da LI da obra e impedimentos operativos por parte do ONS. Em 29 de setembro de 2010, a Interligação Pinheiros solicitou a ANEL receber a parcela da RAPA equivalente para a subestação Araras, a partir de 5 de setembro de 2010, portanto, depois da data prevista para a entrada e operação. Data de integração da subestação ao SIM informou que as subestações Mirassol II e Getulina também entrariam em operação comercial em datas distintas. De modo a subsidiar a decisão a ser adotada para a entrada em operação comercial desse empreendimento, a SFES solicitou ao ONS informações sobre o impacto do atraso para a integração dos empreendimentos e os benefícios provenientes de sua integração de forma independente. Em resposta, o ONS apresentou os benefícios adivino da integração ao SIM das subestações Mirassol II, Getulina e Araras. Além disso, enviou os termos de liberação provisória referente a cada subestação, indicando a entrada em operação comercial dos empreendimentos nas datas apresentadas a seguir. Subestação Araras, 5 de setembro de 2010, subestação Getulina, 22 de março de 2011, e subestação Mirassol II, 12 de maio de 2011. A Superintendência de Constituição e Autorização de Transmissão, SCT, analisou o caso em questão e manifestou-se, através da nota técnica 62, de 1º de março de 2012, favoravelmente a homologação das datas apresentadas pelo ONS de entrada em operação comercial dos empreendimentos vinculados ao contrato de concessão 15 de 2008, com consequência direito a RAP proporcional ao serviço prestado. A Procuradoria Geral opinou no sentido de não haver óbvios para a homologação das datas distintas de entrada em operação para os empreendimentos de transmissão em questão. É o relatório. Procuradoria. A literatura do parecer 131 de 2012, eu opino pela viabilidade jurídica da proposta da área técnica para a homologação das datas de início de operação comercial das instalações de transmissão. Inicialmente, ressalta-se que a inclusão das referidas instalações de transmissão em um mesmo lote do leilão teve como finalidade propiciar uma maior atratividade em decorrência de ganho de escala, além da facilidade de logística em virtude de proximidade geográfica. Conforme a análise da SCT, os empreendimentos em questão têm como objetivo atender situações sistêmicas independentes com proximidade geográfica, sendo seus benefícios para o SIM também distintos. Haja vista não apresentarem interconexão elétrica. O fato de haver atraso na implantação dos empreendimentos não impede que, ao entrar em operação, os mesmos tragam os benefícios esperados ao SIM. Dessa forma, mesmo entrando em operação em data distinta, cada uma das obras em separado contribui para melhorar o atendimento aos centros de carga e para amenizar o carregamento da linha de transmissão, além de contribuir para a melhoria do perfil de tensão das respectivas áreas elétricas. Nesse sentido, cabe destacar a manifestação do INS sobre os benefícios adivindo da integração, sim, dessa subestação. O INS atesta esses benefícios, como está aí transcrito. Nesse contexto, a interligação elétrica Pinheiros-SA solicitou, inicialmente, a aprovação da ANEL para que o INS pudesse emitir o termo de liberação provisória, correspondente a SE Araras, com o início da vigência respectiva RAP, a partir de 5 de setembro de 2010. Em sua resposta ao termo de notificação 163-2010-SFE, a empresa solicitou também o realinhamento dos prazos de cronograma da SE Mirasol II e da SE Getulina. Assim, embora o pleito inicial da concessionária Interligação Elétrica Pinheiros tenha ficado circunscrito ao recebimento da RAP, pela entrada em operação comercial da subestação Araras, não tendo abrangido as instalações compostas pelas subestações Mirasol II e Getulina, a SFE considerou oportuno abordar a questão referente à entrada em operação comercial em datas distintas também dessas instalações. Dessa forma, considerando que os empreendimentos trouxeram os benefícios esperados ao SIM, mesmo entrando em datas distintas. A SFE recomendou o pagamento da RAP proporcional ao serviço prestado por cada uma delas a partir da sua entrada em operação comercial. Assim, diante da manifestação do NS e do parecer favorável da SCT, a figura, se pertinente, acolher o pleito de pagamento de uma RAP proporcional ao serviço prestado a partir da entrada em operação comercial de cada subestação. Por fim, ressalta-se que a homologação da data de entrada em operação comercial das referidas subestações não exime a concessionária de eventual penalidade pelo não cumprimento do cronograma estipulado no contrato de concessão 015-2008, que ela atrasou todas. Tendo em vista o acima exposto, considerando o que consta do processo, voto pela homologação das datas de entrada em operação comercial dos seguintes empreendimentos integrando o objeto do contrato de concessão 015-2008-ANEL, celebrado entre ANEL e a Interligação Elétrica Pinheiros S.A., com consequente direito à receita anual permitida, proporcional ao serviço prestado. Subestação Araras, que entrou em 5 de setembro de 2010, portanto, percebeu a partir dessa data. Subestação Getulina, em 22 de março de 2011, e subestação Mirasol 2, que entrou em 12 de maio de 2011. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Subestação Getulina, em 12 de maio de 2011. Subestação Getulina, em 22 de maio de 2011. E Mirasol 2, em 12 de maio de 2011.